Revo o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso queixar no céu, santificado seja em nosso nome, venha a nós em vossa reina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A glória ao seu Pai é um dia, o seu ritmo de chúng, vice-feira nós iremos,Pai nos presidão sem ven awards. Obrigada. 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 Obrigada.